Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus Uma grande alegria voltar a Petrolina Neste dia tão especial Que é a culminação, o encerramento Do 13º Congresso, Encontro de Mulheres Nesta filial E eu já estou quase Petrolinense Este ano eu vim aqui, acho que umas 5 vezes já Mas cada vez que eu venho aqui Eu sinto o Divino Pastor Mais perto de mim, entre vocês Glória a Deus Chegamos hoje, decidimos a viagem ontem E glória a Deus que o nosso pastor não pôde vir Mas me liberou E já chegamos Já fomos a uma consagração lá em Coab Coab 4 A glória de Deus estava ali Sentimos a sua presença de uma maneira grandiosa E não tem sido diferente nesta noite Não vamos tomar o tempo do pregador enviado pelo pastor Até porque eu não sou pregadora Dou apenas uma palavra de saudação Mas quero felicitar o pastor da igreja Desta igreja, pastor Elci Ribeiro Juntamente com minha filha Não sei se o senhor tem idade de ser mãe dela Ela disse que sim Ela me chama velhinha Então tudo bem A minha filha Nena Gerson Lene Deus abençoe toda a coordenação deste trabalho Este lindo coral Que é uma beleza pra glória de Deus O jogral que quando escutamos Sentimos o pastor das nossas almas Nos abraçar Dizer eu estou aqui As cantoras cantando também Tudo que está acontecendo aqui É pra ele Louvor Glória E adoração No momento da adoração da igreja Eu estava pensando Talvez alguém olhe e diga Mas por que essa gente A maioria das mulheres com a roupa igual E há momentos que É um rozerio Fala E diz algo Que até muita gente não entende Que é mistério de Deus Nem todos entendem Mas naquele barulho da igreja Eu senti algo Tão gostoso de Deus nesta noite Jesus abraçando a nossa alma Mãe dizendo Eu sou um bom pastor Como diz o tema A felicidade De termos Ele O grande O eterno O poderoso O Emmanuel O Deus forte Aleluia O Pai da eternidade E príncipe E príncipe da paz Como nosso Pastor E o Espírito Confirmou Com o meu Espírito Vindo ao meu coração Aquele versículo Do Salmos Quarenta e três Deus está No meio Dela Olha Não será Balada Deus Ajudará O romper Da manhã Salmos Vinte e três E o verso Cinco Preparas uma mesa Perante Mim Na presença Dos meus inimigos Unges A minha cabeça Com óleo O meu cálice Trasborda Quem prepara A mesa Para você Não é você Quem prepara A mesa Da sua vitória Não é você Quem prepara A mesa Da sua vitória É o divino Pastor Agora Muitas vezes Em vez de esperar Luz O divino Pastor Preparar a mesa Para nós Ungir a nossa A cabeça Com óleo Para que o nosso Cálice Transborde Nós Abrimos espaço E permitimos Que o inimigo Se sente A nossa mesa Mas nesta noite Eu venho da parte De Deus Lhe dizer Não seja Um amical Que enquanto Davi Glorificava A Deus Pela vitória Da arca Mical Preparava A mesa E um lugar Para o inimigo Entrar na sua casa E ela sofreu As consequências Mas nesta noite Ponha no seu coração Daquele que está Isaías No capítulo 14 E o verso 26 Este é o conselho Que foi determinado Sobre toda esta terra E esta é a mão Que está estendida Sobre todas as nações Porque o Senhor Dos exércitos O determinou Quem Pôs Quem Pôs Quem Pôs O invalidará Rebate O mandará E a sua mão Olha a mão grande Olha a mão poderosa E a sua mão É estendida Está Qual o atrevido Que vai fazer A mão de Deus Voltar atrás O que o pastor tem pra você Vai acontecer Quando ele Determina Está Determinado O Senhor Dos exércitos Jurou Dizendo Como Pensei Eita Deus Assim Sucederá O pastor Já pensou Esta noite Em você E ele Já Determinou As lágrimas Caíam Dos meus olhos Quando o pastor Elci Falou Que a serra De Deus Que perdeu O seu querido Não pôde Ficar em casa Ela está aqui Dizendo que o pastor Está com ela Abraçando A sua alma Isso é prova Do que o pastor Está Abigail Tinha tudo Para preparar A mesa Para o inimigo Ela convivia Com o inimigo Dentro da sua casa Mas ela Deu a voz Deu ouvido A voz Do bom pastor Ela foi Se humilhou Buscou A Deus Foi ao encontro De Davi Desceu Do jumento Se ajoelhou Nos seus pés Trouxe Presente Para ele E depois Ela foi Recompensada O esforço Que você fez Para estar aqui Mulher A recompensa De Deus Para ti O inimigo Quis Que você Fosse Para longe Aleluia Mas Deus Te trouxe Para perto E o que está Determinado Para a tua Vida Aleluia Não é o inimigo Que determina É o bom pastor Que determina A mesa A mesa está Preparada Esta noite A mesa Está Preparada Tem olho Do céu Aqui Em Petrolina A velha Cura A velha Restauração A velha Verdão A velha União Deus vai lá Do outro lado Você está aqui Você sabe Como ficou lá Mas Deus vai lá Vai determinar A tua vitória Sente o abraço Do divino Pastor Nesta noite Glorifique a ele Que ele merece Amém GASP 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 E